O que foi? Quem foi? O que foi? Os caras dos Skilich... Aquele que foi o Krippledo Kate. Como foi? O que 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 foi? Ainda me show. E, muito tarde os CCор! O que foi? O que foi? Ah... Putz um prostituto. Isso mesmo... Talvez que você seja verdadeira! Segura a culpa! Ficamos um homem roubado de grandimosso! A gente não chega deTF a esquecer! Mas a gente deime que com a gente ao torno. Eu acho que é muito bom. Ok, vamos lá. É verdade? A gente ainda tem 1,000 pessoas no mundo. Vamos lá. Não, não é? Vamos lá em outro lugar. Este lugar já está em uma área de escala. O que é isso? 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 O que é isso?